Professor, boa noite. O Botafogo consegue essa derrota depois de uma sequência invicta. Queria que você falasse qual lição o senhor e os jogadores levam do jogo de hoje. Bem, a lição é o resultado final. Nós sabemos que aquilo que nos avalia é essencialmente o resultado. Hoje não foi o resultado que nós queríamos, o resultado que nós procuramos, o resultado que nós esperávamos. Naturalmente temos também que dar algum mérito ao adversário, porque é uma boa equipa. individualmente com bons jogadores, mas nós acabámos por não ter a capacidade de hoje nos superiorizarmos ao adversário naquilo que foi essencialmente a conclusão das jogadas, porque tivemos oportunidades, criamos algumas oportunidades. Fizemos três golos, sendo que só um é que contou. Fica o segundo para vocês avaliarem da sua justiça quanto à sua invalidação. A partir daí é o resultado que fica e que não nos agrada de todo e ficamos, por isso, insatisfeitos com aquilo que produzimos. Boa noite, Arthur. Duda Mendes, do canal Os Amor da Foguense. Uma das opções que você poderia utilizar seria o Yarlene. Por que não utilizá-lo, já que seria uma boa peça para ser colocada ali no momento do jogo? Obrigada. Outra boa opção poder ser o Patrick de Paula, poder ser o Mateo. São opções que eu como técnico tenho que ter e, portanto, é dessa forma que eu vejo e leio o jogo. Hoje estarmos a falar dos jogadores que entraram ou que não entraram é sempre muito redutor. Faça aquilo que é uma ideia que temos para podermos pôr em prática em cada um dos jogos. Boa noite, Arthur. Alan Santos, do BTB Esportes. A gente fala muito sobre, na uma das apostas, all-in. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo naquela altura, antes de tomar o gol, estava muito melhor. A gente estava sentindo que o Botafogo tinha mais chances da virada do que tomar o gol. Mas fala um pouco dessa escolha pelo Barbosa entrar ali como centroavante. Você achou também um pouco de all-in, assim, um pouco precipitado ou não? Um pouco de quê? Não percebi. Precipitado. Ah, não. A minha função é tomar decisões. Obviamente que aquilo que nós tomamos nessa decisão foi pensarmos uma forma de chegar ao golo. Estávamos, e concordo consigo, por cima do jogo naquele momento. Tínhamos mais bola nos nossos corredores. Tentámos colocar mais um homem junto do Júnior. E face à escassez de homens mais de área que temos, optámos por colocar o Barbosa, porque é um jogador forte no jogo aéreo. A ideia era conseguir ter mais bolas, não só do Coiabano, mas também do Diego, que abriu à direita para conseguirmos chegar com bola à área. E, a partir daí, tentarmos ganhar o jogo. A intenção foi exatamente essa. Naquele momento, com o empate, e nos últimos 15 minutos finais, procuramos, estrategicamente, montar a equipa de forma a conseguir chegar ao segundo golo. Acabou por não ter o efeito que nós desejávamos. Temos que, ou tenho eu que assumir essa responsabilidade, naturalmente. Mas, quando perder, que assim seja. Ou seja, a procurar ganhar, a não permitir o adversário estar no nosso meio campo ofensivo, a estar próximo da sua área, a termos uma série de bolas na área, termos 16 remates feitos. Portanto, que assim seja, que a gente, quando perca, possamos ter esta, pelo menos, ambição e vontade de ganhar cada um dos jogos. Arthur, boa noite. Cícero Mel, da ESPN. O Botafogo, com essa derrota, perdeu uma sequência de cinco jogos vitoriosos, com vitória, e perdeu também a liderança, caiu para o terceiro lugar. O que o Botafogo não repetiu hoje, que vinha jogando nessas cinco vitórias, que você acha que ficou abaixo do que vinha rendendo? E, se você me permite, ainda em cima da pergunta do colega, porque o Barbosa é de centroavante, a gente não vê mais os treinamentos. E eu te pergunto, imagino que tudo que você faça, tenha que ter um porquê. Ele já treinou alguma vez, para esses casos de você precisar de uma bola aérea, ele é muito alto, o cabeceiro é muito bem, ou você foi a intuição mesmo hoje, que você achou que podia dar certo? Ou ele faz esse tipo de treinamento, jogando na frente, quando precisa? Não, não é um treino que faça especificamente para estar preparado para que isto aconteça. É uma situação de recurso. Já o vimos, já o tivemos em situações de treino, em finalização, na área contrária, mais próximo dos zagueiros contrários. Portanto, achámos que poderia ser possível chegar ao golo a partir disso também, pelo facto de termos dois homens fortes na área naquele momento, que era a nossa principal intenção. Aquilo que hoje não repetimos foi essencialmente o resultado, porque eu acho que nós hoje tivemos momentos e tivemos uma atitude comportamental que a mim muito me agrada. Não posso deixar também esse registro de que os jogadores fizeram tudo para poder vencer o jogo, tiveram um comportamento ao nível daqueles que tiveram em jogos anteriores, onde provavelmente tivemos períodos de jogo não tão bons quanto aqueles que tivemos hoje, mas, como digo, o resultado avalia-nos e avalia-me a mim enquanto técnico e a equipa enquanto performance. Neste momento o resultado é aquele que nos penaliza e, portanto, mas temos que rapidamente reagir porque daqui a três dias estamos novamente a competir para os jogadores. Não podemos ficar agarrados a nada, uma sequência de vitórias importantes. Vamos agarrar uma próxima sequência rapidamente, já a partir de quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Repara, fosse qual fosse hoje o resultado, nada invalidaria aquilo que é a importância do jogo de quarta-feira. Não só porque é uma competição diferente, não só porque é uma competição onde nós temos uma margem de erro muito, muito curta. E sei perfeitamente que os meus atletas que estão, neste momento, frustrados com o resultado são os mesmos que fizeram a sequência de cinco vitórias seguidas e, portanto, não vai ser este resultado que vai ter impacto emocional e naquilo que é a expectativa e a esperança e a vontade de ganhar o jogo de quarta-feira porque sei perfeitamente do que é que eles são feitos. E o Botafogo é feito disto, de saber que quando sofremos, sofremos juntos, mas vamos preparar para poder levantar de forma capaz, competente e vencer o próximo jogo já na próxima quarta-feira. Boa noite, Arthur. O Botafogo fez um primeiro tempo muito positivo, conseguiu controlar muito bem o jogo. No segundo tempo tem uma queda, talvez, um pouco na questão da pressão. Os jogadores acabaram não conseguindo seguir com aquele desempenho tão forte quanto foi no primeiro tempo. Você já falou que não tem titular no Botafogo, todos os jogadores estão à disposição, já mexeu bastante nas duplas do meio, ataque também, se eu não estiver errada, são cinco alterações em relação aos titulares. Você acha que tem um pouco do desgaste físico até por conta desse calendário de jogos e aí, às vezes, por uma falta de atletas disponíveis para você, até porque tem muitos no departamento médico também, você também está tentando achar recursos. Por exemplo, Oscar, a gente esperava que ele jogasse mais no meio, mas tem jogado mais aberto, muito bem, inclusive. Mas tem a ver também com esse desgaste físico e um pouco desse departamento médico cheio? Esse é um facto que é inegável para nós. Nós temos, de facto, muita gente, nesta altura, que não está disponível. E nós devemos avaliar aquilo que é o jogo no seu todo. E parece-me que, com bom senso e com justiça, nós podemos avaliar que o Botafogo hoje fez um bom jogo. Um jogo onde procurou ganhar, onde teve, como disse, momentos na primeira parte, no primeiro tempo, onde temos uma excelente defesa do João numa oportunidade clara do nosso rival. Fizemos um golo também, tivemos algumas chances, tivemos algumas finalizações não tão bem conseguidas em termos de enquadramento com a baliza. Sofremos um golo ao minuto 45, quase 44, de um lance totalmente, totalmente ineficaz do rival. Portanto, um lance que acaba num cruzamento bater no braço do nosso atleta. Portanto, o adversário, sem perceber muito como, apanha-se em vantagem. Obviamente que isto tem alguma carga emocional, mas a carga emocional que vocês puderam também ver foi uma reação tremenda por parte do Botafogo, de rapidamente reagir, de rapidamente ir em busca. Fizemos um golo ao minuto e meio da segunda parte. O tal golo que eu, para mim é golo claro, e que fica isto muito claro, também para mim é golo e não há nenhum impedimento que justifique a invalidação desse golo. Mas continuamos, continuamos a trabalhar, continuamos em cima, continuamos a... Fizemos mais um golo e depois é aquilo que eu digo. Fizemos tudo para tentar ganhar, num plano que na parte final se alterou ligeiramente àquilo que é uma ideia nossa de jogo, para tentarmos aproveitar o contexto e as circunstâncias do jogo. Portanto, é uma avaliação que tem que ser feita de forma do minuto 1 ao minuto 95 ou 100, se assim tiver. E dentro dessa avaliação, eu estou satisfeito com o compromisso dos atletas. Não estou satisfeito, como não podemos estar, nem nós, nem a torcida merecia este resultado. São incríveis, se apoiaram no primeiro ou último minuto, são de facto fantásticos e lamento nesta altura muito mais por eles do que por mim, porque nesta altura não era este o resultado que lhes queria dar. Mas eu sei como é que perdemos, sei porquê é que perdemos e simplifica a forma que nós temos que abordar os próximos dias, os próximos jogos, para podermos voltar a ganhar. E voltar a ganhar é neste curto espaço de tempo, dois, três dias, porque, como os disse também cá, da mesma forma que quando ganhamos, não temos tempo para muito. Nesta altura pensar aquilo que fizemos, uma introspeção, vamos fazer aquilo que é o nosso trabalho, mas rapidamente voltar ao foco e que esse foco seja unicamente olhar para o ganhar, que é aquilo que nós temos de ter aqui dentro, um Botafogo a ganhar. Arthur, boa noite, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Primeiro, eu queria saber porquê que o Eduardo não foi relacionado para esta partida, se teve alguma lesão ou se foi... Lesionou-se no trem de ontem. Oi? Lesionou-se no trem de ontem. Beleza, obrigado. E a segunda, eu queria saber como que você acha, como que você considera e como você encara esse próximo confronto contra a LDU no meio de semana, um confronto muito importante pela Libertadores, porque o Botafogo é a lanterna do grupo. Obrigado. Muito importante mesmo, é de facto, como eu disse também, uma competição onde nós temos uma curta margem de erro, perdão, e onde teremos naturalmente que fazer aqui um jogo capaz de superar o adversário. Superar significa ganhar, porque nesta altura temos que procurar fazer os seis pontos que a vitória nos permite, ver o que é que acontece no jogo dos outros rivais, para perceber qual a nossa posição no final disso, mas há um ponto importante. É aquilo que nós temos que fazer sem estar neste momento dependente de outros. Nesta altura temos a possibilidade de fazer mais nove pontos nesta competição. Vamos lutar por eles como se não houvesse mais pontos nenhuns na vida, para que possamos continuar como queremos a competir, ultrapassando a fase de grupos da Libertadores. Natália Curvelo, aqui do Lance. Qual que você acha que é a principal lição, então, que fica desse jogo? Mesmo jogando melhor, está atrás do resultado e talvez os jogadores não tenham desistido e ter lutado para conseguir reverter o placar? A lição é esta, é que às vezes acreditar ou a competência não chega para ganhar jogos.